Da carta à prova de Santo Agostinho Bispo Em horas determinadas, concentremos o espírito para orar. Desejemos sempre a vida feliz que vem do Senhor Deus, e assim oraremos sempre. Todavia, por causa de cuidados e interesses outros, que de certo modo arrefecem o desejo, concentramos em horas determinadas o espírito para orar. As palavras da oração nos ajudam a manter a atenção naquilo que desejamos, para não acontecer que, tendo começado a arrefecer, não se esfrie completamente e se extinga de todo, se não for reacendido com mais frequência. Por isso, as palavras do apóstolo Sejam vossos pedidos conhecidos junto de Deus não devem ser entendidas no sentido de que Deus os conheça. Ele, que na realidade já os conhece antes de existirem. Mas em nosso favor, sejam conhecidos junto de Deus por sua tolerância não junto dos homens por sua jactância. Sendo assim, se se tem o tempo de orar longamente sem que sejam prejudicadas as outras ações boas e necessárias Isto não é mal nem inútil Embora, como disse, também nelas sempre se deva orar pelo desejo Também orar por muito tempo não é o mesmo que orar com muitas palavras como pensam alguns Uma coisa é a palavra em excesso Outra, a constância do afeto Pois do próprio Senhor se escreveu que passava noites em oração e que orava demoradamente E nisto o que fazia a não ser dar-nos o exemplo Ele que no tempo é o intercessor oportuno e com o Pai aquele que eternamente nos atende Conta-se que os monges no Egito fazem frequentes orações mais brevíssimas a maneira de tiros súbitos para que a intenção aplicada com toda vigilância e tão necessária ao orante não venha a dissipar-se e afrouxar pela excessiva demora Ensinam ao mesmo tempo com clareza que se a tensão não consegue permanecer desperta não deve ser enfraquecida e se permanecer desperta não deve ser logo cortada Não haja, pois, na oração muitas palavras mas não falte muita súplica sem tensão continuar ardente Porque falar demais ao orar é tratar de coisa necessária com palavras supérfluas Porém rogar muito é com frequente e piedoso clamor do coração Bater a porta daquele a quem imploramos Nesta questão trata-se mais de gemidos do que de palavras mais de chorar do que de falar Porque ele põe nossas lágrimas diante de si e nosso gemido não passa desapercebido aquele que tudo criou pela palavra e não precisa das palavras humanas Da carta à prova Parte 2 de Santo Agostinho Em horas determinadas concentremos o Espírito para orar que é que o no é que a que é que é a que é que é